Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receitinha maravilhosa para você acrescentar no seu dia a dia, para melhorar a potência, melhorar a testosterona, o vigor, o ânimo... Inclusive, pode e deve ser utilizada por homens e mulheres, e ela é super versátil. Você pode acrescentar em vários momentos diferentes do dia. Eu vou te falar mais sobre isso, te falar como fazer, é muito fácil, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal. Então, aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, se vai amar, com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram e segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, a Rua Nutricionista e a Patrícia Leite também. Vamos começar nossa delícia, lembrando que ingredientes, quantidades, informação nutricional, como sempre ficam aqui embaixo na descrição. Então, o primeiro ingrediente que eu vou acrescentar aqui vai ser a semente de abóbora. A semente de abóbora é super rica em magnésio, super rica em zinco, que estão muito relacionadas à produção de testosterona no nosso organismo. A testosterona é aquele hormônio que é anabólico, que faz com que você também tenha maior crescimento de massa muscular, mas também faz com que você tenha mais vigor, mais disposição, mais interesse, mais desejo e melhor performance. Então, é uma excelente edição para a gente começar nessa nossa receitinha. Então, vamos colocar a semente de abóbora aqui para bater no processador. A semente de abóbora também é muito rica em leucina, que está relacionada com o aumento da testosterona também, não é? Que mais... Mais uma vez, não é por sua vez, está relacionada com o aumento de libido, aumento da performance. Outro ingrediente que a gente vai colocar aqui para bater também são as nozes. As nozes são ricas, naturalmente, em vitamina E, ômega 3, que é excelente também para melhorar essa questão inflamatória, aumentar a produção endógena de testosterona. E, além disso, também elas são ricas em arginina, que ajudam nessa questão de performance, de vascularização. Então, uma excelente adição para essa nossa misturinha, né, eles serem super saborosos. As nozes também são muito ricas em zinco, que estão... Que está relacionado, não é? O mineral que está relacionado com a produção de testosterona. Vou colocar aqui também a castanha do Pará, que é uma super fonte de selênio, que esse poder anti-inflamatório dele, e de diminuir essa ação de radical livre, é muito importante no nosso organismo. Também é muito rica em arginina, que ajuda a perfusão sanguínea, que é importante para a potência, para o vigor. Então, uma adição super interessante, além de também ter magnésio, não é? Que está relacionado com a produção de testosterona. Vamos bater bem isso aqui então, até formar como se fosse uma farofinha. Lembre-se que eu tenho aqui no canal vídeos falando mais sobre testosterona, uma playlist já falando sobre testosterona. Tem uma playlist falando mais sobre a saúde do homem, sobre a saúde da mulher. Vou deixar tudo aqui embaixo, na descrição, para você. Vamos bater bem isso aqui então, e eu já volto, espera aí. Olha, então a gente bateu bem aqui, até virar como se fosse um farelinho. E aí, agora eu vou transferir para um outro pote para misturar outros ingredientes aqui. Se você gosta dessas receitas para melhorar a testosterona, para melhorar a performance, deixe a sua curtida, que eu vou saber que você gostou e faço mais receitas assim. Lembre-se, inclusive, que eu já tenho outras receitinhas para melhorar a testosterona aqui no canal. Vitamina para melhorar a testosterona, como se fosse uma balinha também, chás. Vou deixar tudo aqui embaixo, na descrição, para você, está bom? Vou acrescentar agora aqui também o feno grego, que já é um alimento que está muito relacionado com o aumento da testosterona, da produção de testosterona endógena no organismo da pessoa, e o aumento da libido também. Eu peguei o feno grego e bati no meu liquidificador, para ele virar mais como se fosse um pozinho, porque ele é mais duro. Eu poderia ter batido aqui, mas não ia ficar tão fininho assim, como eu queria. O feno grego é quase como se fosse uma sementinha assim, ele é mais durinho, então eu quis fazer como se fosse um pó dele, para facilitar na hora de misturar e ficar mais agradável também. Vou acrescentar também a noz moscada moída aqui. A noz moscada é milenarmente reconhecida por melhorar a libido, dar mais ânimo, mais disposição para as pessoas. E também está muito relacionada com a parte inflamatória, ela é anti-inflamatória, e a parte circulatória, favorecendo a perfusão sanguínea, que é muito importante também para a potência sexual, não é? Enfim. Então, uma ótima adição a essa nossa misturinha aqui também. Vou acrescentar a canela também, que claro que está relacionada com essa parte circulatória, a gente sabe que ela pode promover uma melhor circulação, e estudos já verificaram também o papel dela na produção de esperma, na quantidade de esperma produzida pelos homens, e na motilidade desse esperma. Então, acaba sendo muito utilizada por pessoas que querem engravidar, para que o esperma realmente fique com mais atividade. Por último, vou acrescentar aqui o cacau. Você pode usar cacau em pó ou chocolate em pó em boa proporção, vai melhorar o sabor também, vai deixar mais palatável, mais agradável. Mas, também, pelo efeito anti-inflamatório, antioxidante que ele tem. E estudos comprovaram, inclusive, que o cacau tem um papel interessante em aumentar a quantidade de testosterona, a secreção de testosterona no nosso corpo também, isso é um dado bem interessante. Mas, busque um cacau de boa qualidade, não adianta ser nada lotado de açúcar, não é? Lembra que eu tenho aqui vídeos falando mais sobre os benefícios do cacau, tenho vídeos falando sobre os benefícios da semente de abóbora, tenho vídeo falando sobre o fiano grego, sobre todas essas sementes e as nozes que a gente colocou aqui, sobre noz-moscada, sobre as nozes, não é? Tanto as nozes quanto a castanha do Pará, então vou deixar todos esses vídeos complementares aqui embaixo na descrição para você. Olha, então você pode acrescentar essa misturinha no seu iogurte, no seu suco verde, na sua vitamina, até por cima da salada de fruta. Me conta onde você vai usar aí no dia a dia. Eu trouxe um pouquinho de iogurte natural aqui, que inclusive é um dos alimentos também, podem ajudar a testosterona, lembra lá que eu tenho um vídeo falando mais sobre isso. E vou acrescentar um pouquinho aqui para a gente experimentar essa mistura. Faz aí na sua casa, depois me marca lá no Instagram, quando você fizer, para me mostrar com o que que você consumiu, que eu vou adorar ver. E me conta aí com o que que você acha que vai combinar mais. Lembra de dar uma olhada, então, nas playlists que eu vou deixar aqui embaixo, dá uma curtida no vídeo porque isso me ajuda muito. E compartilhe com quem vai gostar, com quem precisa, vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E agora sim... Hum... Em termos de sabor, o gosto que está mais presente aqui é a canela, com certeza, e até mesmo das castanhas. Está com muito gosto de nozes, então está uma delícia, faz aí que você vai adorar. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum...